Você sabe o que é a NR10? Sabe a sua aplicação? Sabe a importância dessa norma no seu trabalho? Bora conhecer comigo? Olá, seja bem-vindo! Eu sou Gisele Dias, você está no Fechado com a Segurança. Você sabe o que é a NR10? Me acompanha neste vídeo para entender a NR10, conhecer três destaques importantes desta norma e ainda tem uma surpresa no final. Não perde nenhum detalhe desse vídeo. Criada pela Portaria 3214 de 1978 e revisada em 2004, a NR10 tem como abordagem principal a segurança em instalações e serviços em eletricidade. Ela estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que direta ou indiretamente interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade, conforme o item 10.1.1. E se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção e montagem, operação e manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, às normas internacionais cabíveis, conforme descrito no item 10.1.2. Essa norma já definia parâmetros de segurança e saúde para o setor elétrico desde a sua criação, mas foi em sua reformulação em 2004 que a nova NR10 vem com uma abordagem bem mais ampla em relação a essa gestão de segurança para o setor. A NR10 é composta por 14 itens, um glossário e dois anexos. Em todo o seu texto, ela define diretrizes de segurança para trabalhos no setor elétrico, visando um planejamento estratégico para que todas as instalações atendam aos requisitos mínimos de segurança e todos os profissionais que interajam neste setor tenham condições mínimas de trabalho, tendo em vista o alto número de acidentes que ocorrem todos os dias envolvendo eletricidade. Lembra dos três destaques importantes da NR10 que citei no início do vídeo? Então vamos a eles? Treinamento. Para todos os profissionais que interagem direta ou indiretamente com eletricidade, esses profissionais precisam receber treinamento para conhecer, entre outras abordagens, os riscos envolvidos no setor elétrico e as medidas de controle desses riscos. Outro item importante está relacionado com a documentação das instalações elétricas, como prontuário e análise de risco, que visam garantir condições adequadas de trabalho. Tem ainda uma abordagem sobre o local de trabalho, onde a norma define do ponto energizado a zona de risco, a zona controlada e ainda a zona livre, de extrema importância, pois orienta os profissionais sobre pontos mais críticos na área de trabalho. Ou seja, a norma NR10 é ampla e traz condições para que os trabalhos ocorram de forma adequada e todos os envolvidos não se exponham a riscos desnecessários. Nos próximos vídeos vamos continuar abordando alguns temas importantes sobre essa norma. Você quer saber mais sobre quem está direta ou indiretamente envolvido no setor elétrico? Ou ainda treinamentos? Quem pode administrar ou quem pode assinar? Para quais empresas se aplica a NR10? Continue ligado que essa semana está quente. Lembra da surpresa? Nesse vídeo apareceu uma palavrinha em destaque. Entre em contato com a MA, fala a palavra-chave que apareceu nesse vídeo e ganhe 10% de desconto em qualquer curso da NR10. A MA Consultoria é hoje uma das maiores empresas de treinamentos presenciais e online. Temos o curso da NR10 que atende a legislação aplicável e estamos em conformidade com todos os requisitos exigidos na NR1 para capacitação EAD. Entre em contato com a gente para saber tudo sobre o nosso curso da NR10 básico, complementar e suas reciclagens clicando no link da descrição. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho